Olá pessoal do canal do DJ Goomer, mais uma vez trazendo novidades para vocês e uma novidade aqui na Pampulha, é a jardineira da Pampulha da qual você paga e dá uma volta na Pampulha por inteiro algo aqui de novidade para relembrar bastante coisa aqui na Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais se você não conhece, venha conhecer a gente está sempre fazendo um registro diferente e você não pode perder essa oportunidade venham comigo sempre, curtindo o canal deixe seu like, compartilhe, é muito importante e aqui, para quem não acha que não tem nada ao contrário, tem muita coisa aqui para ser vista e vocês não podem perder casa do baile, aqui na Pampulha e novamente a jardineira curte, compartilhe, DJ Goomer